E aí pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Aqui é o Ferrez, espero que sim, que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui na porta da ONG, a ONG tá com uma bagunça. Gente, dia das crianças, a gente tá fazendo uma festa pra todas as crianças com hot dog, com aqueles pão com atum, sabe aquelas coisas clássicas de escola? E tem vários presentes também pra todo mundo, então assim, tá mó bagunça lá. E aí eu resolvi fazer um vídeo de prestação de contas das doações da casa, tá bom? E não leva a mão não, vai ser assim na rua mesmo, e depois a gente vai mandar a documentação pelo site do Apoia-se. Tá bom? Tchau, hein? Valeu por ter trazido a criança. A mãe, a mãe que trouxe o nenenzinho, que não é daqui, mas ele queria frequentar a festa. Então, é o seguinte pessoal, a gente tem 833 doadores até agora, doadores e doadoras. Quero agradecer a todos, tá bom? Obrigado, valeu mesmo. São 833 pessoas, tá bom só, irmão? Tá bom? São 833 pessoas e a gente ficou mó feliz de ter esse tanto de gente, tá? Então, uma campanha que muita gente desanimou, falou, não, o valor da casa é muito alto, não vai chegar não. Então, é essa casa aqui, que a gente quer comprar da ONG, ó, tá vendo que tem o carro na frente? Essa casa tem 450 metros quadrados, pensa, 450 metros de área construída. Então, por isso que a gente tá batendo pé nela, né? Porque é poucas casas aqui na região que tem esse tamanho. Mas é isso, a gente já tem 833 na campanha do Apoia-se, né, pra casa, muito obrigado. A gente bateu 124 mil e 800 reais, então isso dá mais ou menos uns 12% da casa. Eu sei que falta muito ainda, mas a gente tá com muita esperança, né? E também aconteceu três coisas muito legais. Uma é alguém que doou com o nome de Aprenda, tá? E aí eu não sei quem é que quer agradecer, porque eu não quis pôr o nome próprio, mas pôs Aprenda, então eu vou aprender. Obrigado, tá, Aprenda? Você transferiu 10 mil, pô, ajudou a gente pra caramba. Eu fico emocionado quando alguém faz isso, de verdade mesmo. E, mano, tanta gente que depositou 10 reais, 5 reais, 20 reais, a todos vocês, mano. Eu agradeço muito também, que eu sei que é difícil a pessoa também tirar ali do corre dela, do dia a dia, é muito complicado, né? Então, olha que tá ali, agora que eles estão cantando música alta. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Então, ó, esse aí do Aprenda, ou essa, obrigado. Aí, a gente também teve duas surpresas, né? Dois músicos lá do Rio de Janeiro, dois rappers, que estão aí no áudio e tal. Eles mandaram também duas doações, me ligaram aqui, mandaram mensagem no direct, né? E doaram, um dos músicos, doou 50 mil reais. Eu não tenho nem palavras, porque é tão difícil, né? Juntar um milhão pra casa, né? A casa era um milhão e duzentos, aí agora abaixou pra um milhão. Então, a gente já... é tão difícil. E aí, o outro doou 20 mil, mano. Porra, mano. Então, a gente já tem quase 20% da casa, sabe? E eles não querem que eu fale o nome. Eles querem se manter, né? Anônimos, tudo. Mas eu queria agradecer aqui a esses dois, mano. Vocês são duas assembleias, tá ligado? Vocês são dois ministérios. Como o povo aqui diz que eu sou ministério, tá ligado? O povo fala assim, ah, você, Ferreira, é um ministério inteiro, né? Porque tem muita igreja evangélica, né? E eles falam que eu sou ministério. Esses dois também são ministério. O Aprenda é um ministério. E os 83, ou as 833 pessoas que doaram, também são ministérios. Muito obrigado, mano. É muita bonança, assim, poder contar com vocês. Eu sei que tem muita gente que fala, ah, mas o Bolsonaro der 17 milhão. E você tá com projeto social. E é mais difícil. Ah, pro Pablo Massal deram... Esse dia o cara falou pra mim, porra, deram 80 mil pro Pablo Massal. Só um cara deu 80 mil. Gente, eu não tenho que me comparar com esses caras, tá ligado? Se não tiver um vídeo com o Musco, o Cachorro, o Barulho, não tem graça, né? Eu não tenho que me comparar com eles, tá ligado? De verdade. Porque a gente faz acolhimento. A gente faz ação social. É outro peso, outra medida. Sabe? Não é uma coisa que vai chamar a atenção de todo mundo. Não é uma coisa que vai ficar... Não tem link de maldade com os outros. Então, sabe? É outra coisa. É outra vibe. Então, eu agradeço mesmo a todo mundo que doou, que tá encabeçando. Eu passei uns momentos bem tristes, essas três semanas aí, com os problemas pessoais. E não é tudo que a gente pode falar aqui também, né? E compartilhar, né, mano? Mas os meus amigos próximos sabem, assim... Ixi, aquela música do Grilo. Ah, meu Deus, da fé. Imagina. Eles tão cantando essa música. É sucesso nas quebradas, mano. Que nem o Raça Negra na época, lembra? Raça Negra é sucesso nas quebradas também. E... Então, pessoal. É isso, mano. Eu queria agradecer. Eu sei que os caras não querem que eu fale o nome deles. Então, eu não vou falar. Eu vou respeitar isso aí. Mas vocês me surpreenderam, hein, viados? Vocês me surpreenderam. Tá ligado? Eu não sabia que vocês acompanhavam o meu corre, hein? Também. E o corre de todo mundo aqui, né, mano? É tão difícil fazer esse trabalho. Mas é tão prazeroso, tá ligado? Só que a vida, às vezes, dá uns... Uns tapas na gente de outras formas. É um bagulho muito louco, né, mano? E eu, de verdade, pessoal, eu nunca vou sacar esse trampo com interferência, o acolhimento, as ações sociais, pra poder me proteger de nada, mano. Tá ligado? Eu nunca vou sacar isso aqui pra isso. Isso aqui não é pra isso. Isso aqui, mano, é um pouco do que o bairro me deu, mano. O bairro me deu um conhecimento profundo das coisas. O bairro também me acolheu ou me menosprezou também. Porque você... Nerd, né, entre aspas, assim. Também é menosprezado nas quebradas também. E tudo bem, mano. Você é tolerado também. Tudo bem também, né? Todo mundo gosta de você e tudo bem. Toda unanimidade é burra, não é? Então é pra isso mesmo. Eu não fiz concurso pra ser padre, nem pra ser pastor. Eu não quero ser adorado por ninguém, tá ligado? Cheio de defeito pra caralho. Tô tentando melhorar muito. Mas, a moral, ó. Posso ficar na minha quebrada, mano? Jardim comercial, jardim de lá. Posso ficar aqui. Tem que ter outra gás também, ó. Se não tiver outra gás, não tem graça. Posso ficar aqui, mano. O tempo que eu quiser, a hora que eu quiser. Posso chegar aqui meia-noite, a hora da manhã. Posso transitar em qualquer quebrada daqui do Valo. Descer pro Independência. Jardim São Bento. Isso aí é a maior liberdade que tem, mano. Tá ligado? Porque isso aí, ninguém me deu. Ninguém me autorizou. Essa legitimidade foi a rua que me deu. Foi as quebradas que me legitimaram, tá ligado? E tudo isso, mano. Eu fui até o limite do ódio. Eu fui até o limite do rancor. E eu vi que eu não ia salvar ninguém desse jeito. Não ia ter revolução desse jeito. E a minha revolução, a forma que eu tenho de revolucionar, é essa aí, ó. Essa bagunça que tá hoje aqui. E movimentar essa casa, né, mano? Todos os dias, de gente entrando, gente saindo. Gente querendo ser ajudada, mas também gente ajudando. Gente que não tem nada, mas tem um abraço pra dar. Gente que vem buscar uma cesta básica, mas deixa um sorriso, deixa um abraço, entendeu? E se isso aqui tiver que acabar por causa que a gente não conseguir, também tranquilo. Eu fiz o máximo que eu pude. E vocês também fizeram o máximo que puderam aí comigo, tá bom? Obrigado ao membro. E é isso aí, né, pessoal? É um dia após o outro. E a gente tentando, tentando se superar, né? Vou voltar pra lá pra festa, tá bom? É um vídeo só de agradecimento mesmo e de prestação de contas. Então nós chegamos nisso no Apoia-se. A R$ 124.800,00. Que são mais de 12% da casa já, né? A gente chegou a essas duas doações de R$ 70.000,00 dos dois rappers. E mais R$ 10.000,00 desse Aprenda. Ou dessa Aprenda, que eu não sei quem é. Então a gente tem mais de R$ 200.000,00 já. Que são mais de 20% da casa. E eu pretendo sim, quando tiver aí, sei lá, pelo menos metade, se eu conseguir. Fazer uma carta de intenção pro dono, né? Pro dono segurar o imóvel pra nós. Porque senão a gente vai ter que pegar uma casa menor e aí vai ter que dispensar a parte das crianças. Que realmente, 450 metros é muito difícil ter aqui na quebrada, tá ligado? Eu bati muito pino pra chegar nessa casa aqui. Pra você ter ideia, aí embaixo essa casa tem vaga pra nove carros. Porque o cara guardava caçamba dentro dela. Então a gente faz ali, a festa é agora aqui embaixo. É como se fosse um pátio de uma escola, quase, sabe? Então é isso aí, tá bom? Só queria passar pra vocês isso. Agradecer mais uma vez. Vou aqui pra finalizar na porta da casa. Que eu acho que é mais da hora a gente mostrar aqui a porta da casa. Vamos lá dentro também pra vocês verem as crianças já. E terminar o vídeo com coisa boa pra cima. Beleza? Ó. Tamo aqui na porta. Certo? Vou entrar pelo bazar. E aí vou finalizar lá dentro. Tá bom? Até o bazar. Minha mãe. Amém.